Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Maru e galera sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje galera vamos continuar upando a Maruzita, vamos dar um play aí, vamos no nosso universo 10 barra 48, já visitamos 10 ilhas hein galera, faltam apenas 38. Vamos fazer galera esse evento aqui ó, o mensageiro do imperador, 32 dias, eu mais ou menos lembro desse evento, mas vamos dar uma olhada lá do que que se trata. Vamos fazer esse evento lembrando que eventos são tops, a gente pega o estado de energia, que vai usar em muitos itens do jogo. Mano uma água para dar uma hidratada né galera. Olha lá, o mensageiro do imperador, encontre e fale com o Shen em sua pequena cabana. Ah tá tá, eu meio que estou querendo lembrar, mas não lembro agora. Agora vamos ter que achar esse bendito, esse Shen né, lembrando que a gente está no mapa médio hein. Ok, o maior que os demais galera. Se a gente achar uma cabaninha, vamos rodar aqui que logo, logo, logo a gente acha. Eu acho que é aquela linha hein. Estamos com sorte meus jovens. Ui. Ui. Give it to me. Colou. Se você não morreu, vamos virar a bolsa aí. É aqui, é aqui não é? É aqui ó. Nossa, mas por que é tão longe? Fala aí Shen. Beleza irmão? Amigo, eu busco um cavaleiro corajoso que possa derrotar o mal que corrompeu nossas terras, nosso imperador. Por favor, por favor, nos ajude. Por favor, pego o item do meu baú e uso para viajar até minha ilha natal. Precisamos muito de um verdadeiro cavaleiro do portal. Galera, aqui é o seguinte. Primeira vez que eu vim aqui cara, mas eu sofri para achar esse baú cara. Eu rodei e rodava e rodava e não vi o bendito desse baú aqui ó. Ó, quebra aí tio. Boa garoto, ó lá. Tivemos seis blocos de pedra de jeijo refinada e uma estapa de dragão místico. Essa parada aqui, deixa pra vender aqui galera. Guardar aqui com esse aqui. Precisar depois a gente pega. Aqui. Vamos usar a estátua. Agora eu lembrei galera, tem umas quests bem bacanas aqui tá. Para fazer, dar um XP legal. Pelo menos high level né. Level alto, dar um XP bacana. Campos de pêsseos. Ó, o lugar é top hein. Vamos usar um TNT ali, não lembro desses TNT não. Bambu. Seguinte galera, aqui ó. Já vamos pegar aqui. Porque eu sei que a gente vai precisar de, dessas paradas aqui. Para fazer um, um, umas paredes de bambu tá. Já vamos nos preparar. Um, umas duas, três quests se eu, se eu não me engano tá. Vamos pegar aqui. Boa. Vamos ver se tem alguma coisa aqui, essa casa. Não, não abri né. Papate grande. Não, não vou querer. Essas bichas aqui são fortes. Essas bichas aqui são fortes. Ui, são muito fortes. Ai ai. São extremamente fortes. É, galera. Inimigos de eventos são punk. Vou deixar quieto eles hein. Fazer umas quests que nós ganhamos mais. Vamos fugir. Cadê a... Ai meu Deus do céu. É lá ó. Acho que é lá o evento. Eu acho que é lá, não. Acho que é lá pra cá. Tem que fugir mais que depressa aqui. Ui. Quase. Olha aqui, acho que vai ter duas quests, galera. Isso aqui ó. Temos duas quests aqui ó. A gente tem que matar elas. E... Aceitar. Derrote 5 aracas e... Trocando 5 blocos de bambu refinados. Tá, mas... E esse bloco de bambu refinado, tio? Por favor, faça alguns blocos de bambu refinados. Que consiga a nossa casa. Tá, mas eu não esqueceu bem não, cara. Ah, eu tenho que ter bancada, né? O que que é isso aqui, mano? Ah, eu sei o que que é. Bom. Vamos tentar matar? Vamos tentar, né? É o que eu falei. Vamos tentar, porque os bichos são punk. Eu tenho que trazer uma... Uma bancada aqui. Boa. Ah, são... São fracos. Menos mal. Oxê. Eu tô sem poção, mano. O bicho não pode me acertar, cara. Boa, galera. Tem mais algum aqui? Não. Finalizamos. Olha aqui, ó. Aqui vai ser mais uma quest. Vamos entregar aqui. É. O xp... Aqui é um aqui que a gente vai ganhar. Vamos ver aqui. Esse é de mesa de bambu. Receito de bambu. Bobina de bambu. Vamos já usar esse aqui para a gente liberar espaço. Agora aqui o seguinte, galera. Eu vou precisar fazer... O problema é o seguinte, né? Que aquele stick dá a receita, né, cara? Mesa de bambu. Bloco de bambu refinado. Deixa eu só fazer aqui para a gente eliminar. Boa. Vai precisar de uma... De uma bancada, né? Tem uma bancada. Tá. Tem uma madeira. Ah, sim. Aqui eu vou achar madeira, sim. Aqui é só bambu. Bambu. A gente vai ter que fazer uma bancada. Vamos voltar lá? Vamos ver aqui. Não. Acho que eu tenho que ir lá no meu outro mundo, né, galera? Para a gente pegar uma bancada. Deixa eu ver se eu só fazer a bancada. Deixa eu pegar aqui as... As madeiras que a gente precisa. Fazer uma bancada aqui. Rápido, rápido, rápido. Não, também não, né, tio? Encheu o negócio de semente. Beleza. Acho que já... Já dá. Hum... De bancada. Beleza. Essas sementes, vamos deixar aqui. Depois eu vejo o que eu faço com elas. Vamos ver aqui. Coloca aí, tio. Deixa eu ver aqui. Seria aonde? Aqui, ó. Quantos eu preciso? Quantos eu preciso? Vou fazer dez. Outra dica, galera. Sempre andem com uma... Beleza. De rascunho. Rascunho não. Uma bancada, tá? Beleza. Feito isso. Vamos voltar lá para o festival da climavera. Já completa duas quests. Você viu o cacete que a gente levou? Do... Jogou a magia e começou... A magia começou a dar... Tipo um... Tipo como se fosse um envenenamento, né? Começou a dar uns tiques na gente. Viremos a borsa. Oi. Sai de mim. Já vamos finalizar duas quests aqui. E boa. Aqui, galera. Vamos pegar aqui. Pera de portal rosa. A gente vai precisar de mais dessa, hein? Se eu bem lembro. Vamos fechar aqui. Parado pra ele aqui. Boa, garoto. Imaginou que legal fazer uma casa só de bambu? Boa, garoto. Finalizada a quest. Pera, podia dar umas... Tá dando pouco XP, né? Ganhei mais dois itens. Cadeira de bambu e bloco de concreto de bambu. E tem mais uma quest. Valente, cavaleiro. Nossa. Isso me lembra muito... Vocês não vão lembrar. Cavaleiros do Zodí. Um anime muito antigo. De 89. Isso eu acho. Bloco de pedra de G de Bruta. Ah, isso é fácil. Vamos achar aqui. Fácil, fácil. Fácil, não é? Aqui. Puximaru, tem que fazer uma... Fazer uma picareta decente, né? Que essa já tá ultrapassada, né? A gente nem fez em casa ainda, galera. Não upgradei em nada ainda, pra vocês terem uma ideia. Tem que pegar uma hora aí e fazer upgrade aí, das bancadas, outras coisas. Apesar que a gente tem lá no outro, né? Nos personagens principais, né? Eu acho que ele não precisa, né? O que eu precisava eu vou lá e faço. Vamos lá. Posto de persistência. Chegaremos lá, galera. Posto de persistência. Vamos, tio. Dois dias depois, realizamos mais uma quest. Vamos entregar lá a A. Boa, meu garoto. Mais duas receitas. E ganhamos dois blocos. Você vem para cá. Muito obrigado. Boa. Aqui quem ganhou. Banco de bambu e... Janela de bambu. Poxa, que top, galera. Podemos fazer uma... Muitas coisas de bambu. Bom, aqui finalizou. Galera, se eu não me engano, para cá, ó. Lá tem alguma coisa também. Vamos chegar lá. Pelo menos... Ah, tem aqui, ó. Bonito esse lugar, né, galera? E aí, mano? Só. Mais ou menos eu estou lembrando. E aí, mano? Ixi, calma lá que eu nem li, galera. Passou direto o negócio, essa mulher aqui. O jardim do nosso imperador foi invadido e precisamos muito da sua ajuda. Porém, o jardim é um lugar sagrado. Não posso deixar você passar até que você tenha provado o seu curo de coração. Ajudando os aldeões. Ok. Tenho certeza que você se provará digno. É nóis. Eu sabia que você se provaria um candidato digno. Agora, posso te ensinar a cerimônia para limpar o portal. Oxi. Foi 15 vezes. Precisamos limpar este portal para você atrasar e ir ajudar o nosso imperador. Para fazer isso, primeiro eu preciso de algumas toras de bambu. Ok, mano. Eu já tenho? Uh, valeu, mano. Agora, viu? Sempre bom pegar bastante tora de bambu também. Vamos aceitar aqui. Nossa, quanta quest, mano. Ok. Volto para a Kong com fonte de fogos verdes. O que a gente ganhou aqui? Fonte de fogos vermelhos. E fonte de fogos verdes. Ok. O que eu posso fazer? Ok, beleza. Galera, vou encerrar o vídeo por aqui, tá? Para não ficar muito grande. E a gente continua no próximo episódio, porque se eu bem lembro, vai ter depois essas quest que a gente vai para outro mundo e tal. E a gente continua aí nesse eventinho. É o evento de primavera. Beleza? Galera, lembrando. Gostou do vídeo? Deixa o like, que ajuda demais. Deixa o joinha, que fortalece. Se gostou mais, ainda compartilha nas redes sociais. E se não é inscrito, se inscreve e me segue nas redes sociais, hein? Ó, agora eu lembrei. Twitter é MaruOver com dois R's no final. E Facebook é MaruOver. Beleza? Aquele abraço. A gente se vê nos próximos vídeos. Valeu. Falou, garotada.